Olá, Fisa Rodrigues, a sonhadora sem limites e no vídeo de hoje é a bolsa misteriosa que apareceu aqui na minha casa. Que bolsa é essa? Eu soube que é de um youtuber que eu acompanho ela e sempre assisto todos os vídeos, sou inscrita e que eu já vi um comentário dizendo que eu só falo dessa youtuber aqui no meu canal. Então, vamos lá para o vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e quando vocês forem se inscrever ativem o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos e vídeo segunda-feira às 19 horas. Então, vamos lá para o vídeo, eu vou mostrar para vocês como é essa caixa e no final do vídeo eu digo quem foi. Essa aqui é a caixa, porque eu fiquei muito feliz quando descobri quem é. Eu ainda não abri, vou abrir aqui com vocês, então assiste o vídeo até o final para saberem quem é essa youtuber. Então, essa youtuber é que ela me deu, porque ela é uma pessoa que valoriza muito os fãs dela, eu gosto muito, muito dela e sempre... Ah, já estou dando dica para vocês, assim não vale, né? Então, vamos lá para o vídeo, quer dizer, eu vou abrir para esse vídeo não ficar muito longo e para vocês não pularem nada, que é muito importante. Aqui, pessoal, tem um espelho, tem um espelho, se vocês quiserem que eu faça alguma coisa nesse espelho, vocês me digam. Então, vamos lá? Tá aqui, pessoal, eu vou abrir essa caixa. Quem será que foi? Tem uma cartinha dela, pessoal, que ela diz... Oi, Marfisa, eu vi suas mensagens e eu amo cada mensagem dos meus fãs, Por isso, resolvi levar esse presente para você. Você é muito especial para mim. Te amo, assinado Lea Azevedo. Eu recebi um presente da Letícia. Eu fiquei muito feliz, pessoal, que eu recebi um presente dela. Então, vamos ver o que é? Eu vou mostrar para vocês. Ela me deu isso aqui. O que colar lindo que ela me deu, pessoal, olha. Eu estou muito feliz, eu amo ela. Ela é minha youtuber favorita. Muito obrigada, Lea Azevedo. Olha, que lindo. Olha, não dá para mostrar na câmera, mas é muito lindo. Foca, meninas. Aqui, olha, que lindo. Espero que eu tenha dado para vocês verem aqui. Muito lindo, olha. Eu gosto muito, muito dela. Muito mesmo. Ela é minha youtuber favorita. Ela é incrível. Ela é maravilhosa. Ela é simpática. Ela é tudo, tudo mesmo. Ela é maravilhosa, pessoal. Olha o presente que ela me deu. E se você assistiu até aqui, isso é uma trollagem. Já que vocês adoram o vídeo de trollagem, eu resolvi trollar vocês. Mas a Lea não deixa de ser uma menina incrível, maravilhosa, como ela é. Só porque ela não me deu esse presente. Eu gostaria muito de receber um presente realmente dela. Porque ela é muito maravilhosa. Eu já vi vários comentários dizendo que eu falo muito dela. E aí eu resolvi fazer essa trollagem com vocês. E aí vocês digam aqui nos comentários se vocês acreditaram em mim. Realmente se vocês acreditaram que foi ela que me deu esse presente. Então é isso. Espero que tenham assistido até aqui. Tchau. Um beijo. Vou continuar um monalí azevedo do mesmo jeito. Um beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.